Olá, pessoal! Hoje vamos nos divertir um pouco. Como sempre, porém. Tulalino, te amo. Eu tenho uma dica aqui. Hoje é um dia de Minion. Vamos personalizar nossos tênis brancos com imagens de um lindo Minion amarelo. E de um roxo malvado. Ele está definitivamente zangado com alguma coisa. Os contornos vêm primeiro. Aqui vamos nós. E você provavelmente pode adivinhar quem é esse cara amarelo. Hum, como você está desenhando apenas um olho, é definitivamente o Stuart. Sim, ele é o único do trio principal que tem um olho. Todos os Minions não são muito altos, usam óculos de proteção, são alegres e adoram cantar e dançar. Minha nossa! Eu posso ser o parente cor-de-rosa perdido deles. E o mais importante, todos usam macacão azul e luvas pretas. Eu também posso usar isto. Eu tenho alguns no meu tamanho. Su, pode me emprestar seu jeans? De jeito nenhum, senhor. Hum, é melhor você me dizer o que mais devo desenhar aqui. Claro! A marca do Gru. Aqui, bem no bolso. Hum, como seria a marca do Conde Drácula? Algumas presas afiadas como estas. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Oh, quem é que está tão risonho aqui? Vamos, amiguinho. Vamos deixá-lo alegre e fofo. Ei, eu sou sempre fofo. Ah, Samy, eu estava falando do Stuart. Ha, 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 ha. Ninguém está discutindo se você é o slime mais fofo do mundo. Susan, eu cuido do Minion Roxo. Será o mais realista que você já viu. Uhul! Ha, 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 ha. Eu não duvido de suas habilidades, Samy. Ele certamente transformará isto em uma competição. Mas estamos quase terminando de qualquer maneira. Confira esta cara sorridente. Vamos acrescentar mais alguns detalhes. Isso é muito melhor, certo? Vamos adicionar os mesmos elementos a este lado. Assim. Ai, minha querida Susan. Você é a melhor artesã que eu conheço. Ah, entendi. Você quer algo de mim? Apenas alguma ajuda. Eu não consigo terminar este tênis. Tenho demasiados pensamentos na minha cabeça. Claro, vou ajudar. Uhul! Vamos começar com um olho. Ah, você é um líder de equipe agora? Muito bem. Vamos desenhar um olho meio fechado e sonolento. Os Minions Roxos são o oposto absoluto dos amarelos, certo? Sim, é por isso que eles também são roxos. O roxo está do outro lado do espectro de cores. E os Minions Malvados têm dentes afiados e tortos que espreitam pela boca. Eu fui um exemplo perfeito disso antes. E o cabelo frisado e selvagem deles. Isso fará parte do processo de coloração. Você está pronto pra isso? Então vamos lá. Então, qual Minion vamos colorir primeiro? Sue, pare de enrolar. Eu sei a melhor maneira de escolher um. Muito bem, é a sua vez. O que você decidiu? Não confie em slimes. Até mais. Certo, Stuart. Parece que agora somos só nós dois. Então vamos preparar tudo pra você. E primeiro, cobriremos a parte de fora com um pouco de fita adesiva. Ela tem que ficar absolutamente branca, sem manchas de cor. E agora vamos recortar todas as peças extras. Assim. Ush! Cuidado com o cortador. Agora vamos remover o excesso. Fácil. E deixar tudo amarelo. E aqui está a nossa brincadeira viscosa. Obrigada, Sammy. Uau! Olha só esta cor brilhante. Começaremos com o rosto risonho do Stuart. Oh, ele também está animado. Não cruze os contornos. Essa foi por pouco. Então vamos acelerar para que você não tenha tempo de entrar em pânico. Macacos me mordam. As cores podem definitivamente tornar tudo melhor. Sammy, acabo de perceber que você também tem sua própria linguagem única. Minha nossa! Isso é tão verdade! Slimes e Minions certamente compartilham um ancestral comum. Querem ver um truque, amigos? Ush! Talvez você encontre algo sobre os ancestrais e compartilhe conosco da próxima vez, Sammy. Hum, então deveria estar em outro vídeo relacionado a Minions. Amigos, curtam esse vídeo se quiserem isso. Agora vamos adicionar algum volume ao desenho. Basta adicionar uma sombra mais escura para criar sombras e um pouco de branco para os destaques. Uau! As dicas de arte são úteis. Mesmo com a personalização do tênis, o Stuart apreciaria seu estilo. Ah, eu posso imaginar como ele tocaria uma balada para mim, seu ukulele. Hum, será que deveríamos criar uma para ele? Vejam só este olho manhoso. Hum, ele também precisa de um destaque. Basta acrescentar um pouquinho de branco e pronto. E agora vamos colorir a boca, porque não podemos ver os dentes contra o fundo branco. Aham, mexa-se, Sue. Vou te mostrar o que é a arte do slime. Ah, ok. Então o senhor grande artista precisa de um pincel perfeito. Não é preciso. Eu já terminei. Você pode conferir. Uau! Você é rápido! E por que ainda estou surpresa? Vou acrescentar algumas cores mais claras para criar um visual tridimensional. Claro! Somos uma grande equipe, afinal de contas. Eu sou o Gru e você é o Dr. Nefário. Aham, sim. Nós definitivamente somos iguais, Sammy. Que comparação. Não! É porque você gosta de inventar coisas. E eu quero governar o mundo. Digamos que eu acredito nisso. O macacão está quase pronto. Pronto. Temos algum fã do Gru aqui? Alguém? Levante as mãos se estiver conosco. Uau! Tantos de vocês! Um pouco mais alto para que eu possa ver todos. Aqui vamos nós. E agora vamos acrescentar um pouco de volume ao rosto dos Minions. Para isso, devemos criar algumas batizes. E o último detalhe. Pequenos fios de cabelo ondulados aqui e ali. Assim. Não se esqueçam das partes laterais e traseiras. Ou o Stuart ficará desapontado. Tudo feito. Agora vamos deixar este tênis secar. Parece que está na hora de colorir nosso furioso monstro roxo. Vamos lá! Muito bem, pessoal. Prontos para revelar nosso Minion roxo? Vamos começar com as cores primeiro. Eu adoro roxo. Porque é tão perto da minha cor rosa. Concordo. Esta tonalidade roxa parece incrível. O que diria um Minion malvado? Algo parecido com isso. Muito impressionante. Mas o que isso significa? Oh, eu sei. Oh, meu Tibidaba, eu sou seu fã, Susan. Ou pelo Tibidaba. O Sam é o slime mais lindo e inteligente do universo. Posso apostar que é traduzido assim. Ah, os Minions também sabem sobre Tibidaba? Isso é interessante. Mas eu realmente me pergunto de onde eles tiraram esse conhecimento. Claro! Eles vivem no mundo há tantos milhares de anos que até conhecem o próprio T-Rex. Ai, Sammy, sua imaginação às vezes fica selvagem demais. Ok, pessoal. Só falta um pouquinho. Você está certo, Sammy. Só mais alguns toques. Hop! Papai! Papai! Sammy, o que isso significa? Eu disse que nós fizemos os tênis mais legais de todos os tempos. Vamos testá-los lá fora. Grande ideia, Sammy. Tchau. 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 Oi, pessoal! Pessoal, hoje faremos uma grande transformação de tênis. Uh, está ficando quente aqui dentro. Minha nossa! E o próprio Samuel Gabana vai nos ajudar. Você já tem alguma ideia legal? Estou aqui para inspirá-los. Mas primeiro temos que terminar de aplicar fita crepe. Bem, tenho certeza de que juntos criaremos um projeto maluco. Oh, mal posso esperar para começar a trabalhar. Mexa-se, Sue! Certo, aqui vamos nós. E pronto! E as solas? Ei, não me apresse! Eu sou como Flash! Eu sou tão rápido! Aí está, Suzy! Essa sola está pronta! Pessoal, a fita adesiva protegerá essas partes dos tênis contra manchas de tintas. A parte de baixo também deve ficar branca. E aqui vem a última peça. Pop? Ótimo! Su, já terminei o outro pé. Agora vem a melhor parte. Pintura! Ainda não. A fita não está precisa ainda. Precisamos cortar as partes extras. Tenham muito cuidado com os dedos, pessoal. Aqui vamos nós. Será que eu vi isso em outro lugar? Esse processo me parece muito familiar. Você tem razão. Já fizemos isso com outro par de tênis há algum tempo. Exatamente! Pessoal, não deixem de conferir esse vídeo no nosso canal. Vocês vão adorar! Agora vamos tirar isso para garantir que nossos tênis fiquem precisos. Ainda temos mais um passo antes de colorir. Puxa! Ahá! Não se esqueçam de proteger as mãos. E cubram o rosto com uma máscara para proteger seus pulmões. Por último, mas não menos importante, o primer. Vai deixar a tinta mais durável e brilhante. Su, vamos colocar o primer em mim. Então eu ficaria ainda mais corda rosa. Infelizmente não funciona assim. Usem-no apenas em materiais de textura, pessoal. É transparente, mas muito eficaz. Vocês verão quando começarmos a colorir. Temos que fazer o mesmo com outro pé. Aqui vamos nós. Finalmente está na hora das tintas. Aqui está o tom mais escuro, Su. É melhor para o logotipo na lateral e na parte de trás dos tênis. Usaremos um pincel fino para colorir tudo direitinho. Assim. Sempre achei o preto assustador e entediante. Mas também parece meio legal. Na verdade, a cor preta é tão popular que as novas tendências são frequentemente chamadas de o novo preto. Pessoal, curtam o vídeo se vocês também gostam de como essa cor preta fica aqui. Mas é realmente importante trabalhar com precisão. Assim. Assim. Vamos lá! Seque mais rápido! Pessoal, vamos continuar em um segundo. Fiquem ligados! E estamos de volta. Vamos dar uma olhada no nosso logotipo. Secou perfeitamente! Para o próximo passo, precisamos proteger as áreas pintadas contra manchas. Você está certo, Sammy. Você pode lidar com outro pé ou precisa da minha ajuda? Deixa comigo! Obrigado! Afinal, os slimes podem fazer qualquer coisa. Enquanto isso, vamos escolher as cores para nossos tênis. Ai, que escolha difícil! Sammy, eu preciso de sua ajuda aqui. Não há o que pensar! É só pegar o rosa! Clássico! Ótima ideia! Pessoal, vocês podem escolher as cores que quiserem. Aqui vamos nós! Desta forma, apenas movimentos leves. Vamos, Sue! Precisamos de mais rosa aqui! Não se acalme! Oh, você quer mais? Aqui vai! Bup, bup, bup! Oh, eu realmente gosto dessa cor, pessoal! É tão vibrante! Você levou meu conselho a sério demais, Sue! Não haverá espaço suficiente para as outras cores! Não se preocupe, Sammy. Tudo é pensado com cuidado. O secador de cabelo virá calhar. Precisamos secar a parte rosa muito bem. Oh, que divertido! Não perca o foco! Laranja é a próxima cor! E vai ficar incrível na parte de trás do nosso tênis. A propósito, laranja é a cor da família real holandesa. Então, tecnicamente, nós também nos tornamos reais. Se ao menos fosse assim tão fácil, Sammy! Vamos secar cada cor pra não ter problemas. E a próxima é azul! Que legal! Oh! Todas as minhas coisas favoritas são azuis. Céu, mar, um pacote de óleo... Oh-oh! É hora do lanche! A próxima é azul turquesa. É uma das minhas preferidas. Tem um efeito calmante sobre mim. Pessoal, vocês gostam? Eu também gosto, mas pra mim é mais divertido e alegre. Bem, você pode escolher o significado que quiser. Ah, Sammy, qual cor devemos escolher agora? Vamos de verde grama! Que ideia perfeita! Vamos criar um efeito de transição agradável. E verde nunca é demais! Uau! Está incrível! E eu já sei qual cor devemos usar a seguir. Vou trazer! Mas me dê uma dica! É a mais perceptível de todas as cores pelo olho humano. É frequentemente usada para placas de sinalização rodoviária, táxis e ônibus escolares. É fácil! Você está falando da cor amarela! Bingo! Vamos adicioná-la à parte da frente. Vai ficar tão bem entre o verde e o rosa... É tão colorido, Su! Quase como um arco-íris! Tentamos usar diferentes cores do espectro. Está ficando legal, não é? Uh! Eu realmente quero trabalhar no outro pé! Enquanto isso, vamos checar este aqui. Incrível! Pronto! Já terminamos a cor principal. E agora é a hora da decoração. Pessoal, vejam só! O semi coloriu o segundo tênis e ficou tão legal! Mas agora estou todo coberto de tinta! Quem sou eu? O slime arco-íris? Não soa mal! Agora me conte sobre essa sua ideia! Eu pensei que poderíamos usar este stencil para decoração! Uau! Tantas formas e tamanhos diferentes! Hum... Onde devemos aplicá-lo? Su! Aqui vai uma dica pra você! Não pense muito! Apenas seja criativa! Muito bem! Vou confiar em você! Vamos começar, pessoal! Uh! Gostei! E é tão fácil! Mas, pessoal! Lembrem-se de secar tudo com o secador de cabelo corretamente! Oh! Vejam só como fica legal, pessoal! Vamos usar outro stencil agora, Su! É um pouco diferente! Você que manda! Misturem e combinem cores diferentes, pessoal! Vocês vão adorar! Isso mesmo! Mas por que não aceleramos um pouco? Uau! Nosso tênis é tão vibrante! Vamos só acrescentar mais alguns detalhes! Desta forma, nossos belos pontos serão mais visíveis! Só não se apressem aqui, pessoal! Ei! Suzy! O que você está fazendo? Você não tem medo de arruinar tudo? Não se preocupe, Sammy! Essa é uma técnica especial de borrifar a tinta! Olha só! Agora esta parte do tênis está de arrasar, não é? E com os cadarços combinando, o visual estará completo! Uau! Parece com espaço sideral pra mim! Você tem razão, Sammy! Esta parte parece com a grama e esta é o céu noturno! Bem, pessoal, agora eu acho que tem um par de tênis único! Vamos conferir mais uma vez! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri